Pessoal, não tenha medo de tomar remédio de pressão alta. Eu tô aqui com esse vaso pra você entender qual a lógica por trás disso, né? Por que tanta gente tem pressão alta, toma remédio de pressão, e por que tanta gente chega no meu consultório, né? Eu sou neurocirurgião falando, ah, eu tenho pressão alta, mas não tomo remédio. Ah, eu às vezes esqueço de tomar, porque isso é preocupante, né? Vamos lá pra vocês entenderem. A hipertensão é uma das doenças mais comuns e mais estudadas, né? Porque historicamente, quando a gente vai analisando a história da medicina, os médicos identificaram, eles sabiam que pessoas tinham pressão alta, aumentava a chance de AVC, de infarto, né? Você foi em qualquer pronto-socorro, você vai encontrar pessoas com emergência hipertensiva, que infartaram, que tiveram AVC, com pressão altíssima, AVC hemorrágico. Então, no meu dia a dia de médico, neurocirurgião, eu vou lidar com muitos pacientes que têm pressão alta. E aí, qual o grande problema, né? Quando a gente, ah, aqui mesmo vocês procuram muito sobre aneurisma, tumor cerebral, doenças que acontecem, eu lido no meu dia a dia, mas elas não são tão frequentes. É muito mais provável você que está assistindo o meu vídeo e eu também morrer por AVC, por um infarto, porque tem pressão alta, porque tem colesterol alto, do que tem um tumor cerebral. Infinitamente maior. Mas, óbvio, a gente ser humano é assim, a gente tem mais medo de queda de avião do que acidente de carro, apesar de acidente de carro matar mais, porque é mais catastrófico, marca mais a gente quando a gente vê alguém com tumor cerebral, com aneurisma, do que quando a gente vê alguém com infarto, porque esse é meio comum, mas é o que mais mata. E a pressão alta é a principal forma de levar um fator de risco sério para você ter um AVC ou infarto. Então, se você não quer ter um AVC ou infarto, uma das coisas que mais você tem que controlar é obesidade, colesterol alto, pressão alta, fazer atividade física, né? E ter uma dieta balanceada. Se você fizer isso, a chance de você ter será muito menor. E a diabetes, obviamente, né? Porque o que acontece? Se você tem a pressão alta, na maioria das vezes você não vai sentir nada. Eu, por exemplo, sou hipertenso. Depois que eu fiz 40 anos, eu faço aquele mapa, faço ainda, na verdade, todo ano e ver como está a pressão. E depois que eu fiz 40 anos, minha pressão começou a dar mais alta. Eu já sabia que eu tinha uma chance grande, porque lá em casa todo mundo é hipertenso, todo mundo tem um remédio de pressão. Minhas duas irmãs, meu pai, minha mãe, né? Minha irmã, antes de 40 anos, já tinha pressão alta e precisa de medicação, precisa de duas medicações, porque tem um fator genético. A população negra tem uma incidência maior de pressão alta. Então você não pode ter medo do remédio, por quê? Porque as medicações são os remédios mais antigos que a gente tem da medicina moderna, né? Que a gente tem uma compreensão de como ela funciona no nosso corpo. Só que o que acontece? Tem muita classe de remédio diferente. Como a gente conhece muito, a gente tem remédio que age no vaso, tem remédio que age no rim, tem remédio que é diurético, né? Tem remédio, tem vários tipos de medicação para controlar a pressão. O seu médico vai analisar para você qual você precisa. Tem um vídeo aqui de losartana, de furosemida, tem um vídeo de hidroclorotiazida, e todas essas medicações mais comuns, né? Capitoprio, né? Os betablocanadores, atenolol, tem muita classe de remédio. Cada um vai agir do seu jeito. Se o seu médico passou de um, vê aqui o vídeo no canal que eu explico cada um deles como funciona. E por que você não pode ter medo? Vamos lá, a primeira coisa que você entende. Toda droga age no seu corpo e vai ter reação no seu corpo. Ah, Júlio, a reação como você está dizendo? Ela, a lógica dela é o quê? Mudar o funcionamento que o seu corpo está indo para tentar reduzir a pressão. Então, por exemplo, o meu remédio que eu tomo tem o diurético e a losartana, né? O Ara2H, que é o nome que vocês mais conhecem, que é o nome de marca, né? Mas é a losartana, que é o acolotiazida. É o diurético, é chato, faço mais xixi do que eu fazia antes. Então ele está mexendo no meu corpo. Ah, Júlio, isso é efeito colateral? Claro, é o objetivo dele, mas é chato você ficar fazendo mais xixi. Então todo remédio, ele vai ter esses efeitos, vai ter uma reação no seu corpo. Então se alguém diz, ah, você não vai sentir nada, não está falando a verdade. Alguma coisa você vai sentir. Só que na grande maioria das vezes, os estudos, eles analisam tudo isso. E ver que esse tipo de efeito colateral, esse tipo de reação, essa coisa chata que dá, é muito menor do que o risco que você tem no longo prazo de ter um AVC, de ter um infarto, morrer e ficar com a sequela grave. Ah, Júlio, isso zera a chance? Não, mas reduz bastante. Então a maioria dos estudos, que a gente chama de coorte, acompanha as pessoas por décadas. Esse remédio de pressão, são os remédios que mais a gente entende o funcionamento do uso crônico dele. Então tem muito estudo com cada uma dessas drogas. Estudo fase 1, fase 2, fase 3. E mostra que as pessoas que controlam a pressão com essas drogas, vão morrer muito menos do que as pessoas que não controlam. Da mesma forma que a gente fez muito vídeo aqui de vacina, falando, ah, estuda, pega menos covid, a mesma coisa vai acontecer aqui. É isento de risco? Não. Mas o benefício é bem maior. Antigamente, tem um preconceito muito grande, especialmente os homens falam muito, ah, da impotência, ah, assim, os remédios mais antigos, eles tinham muito mais efeitos colaterais do que tem hoje. E mesmo assim, como tem classe de remédio diferente de pressão, se você tiver um efeito colateral que está te incomodando muito, comece o seu médico, ele vai mudar. Tem muita classe de remédio para a pressão. São os remédios mais estudados, os mais seguros, os mais eficazes, o que mais vai te dar tempo de vida, o que menos vai fazer você encurtar a sua vida se você tiver um AVC ou um infarto. Então, assim, use o seu remédio de pressão. Vamos lá para você entender. Eu não estou desestimulando fazer mudança de hábito de vida. Tem muita gente que perde peso, tem muita gente que melhora a dieta, tem muita gente que come menos sal, e controla a pressão, ok. Mas tem uma porcentagem grande de pessoas, especial, por exemplo, eu falei de minha história familiar, todo mundo é pertenço, né? Minha irmã é magra, nunca teve problema com obesidade, eu realmente engordei, depois emagreci, mas mesmo assim, continua hipertenço, continua tomando remédio. Então, assim, tem uma grande parcela das pessoas que é fator genético. População negra, né? Genética familiar, população negra, são fatores de risco. Então, o negro vai ter um incidência maior de pressão alta, paciência. O que você vai fazer, racionalmente, sem fantasia, fazer de tudo para reduzir. Não conseguir, medicação. A medicação vai conseguir se controlar, vai conseguir segurar. O que você não pode fazer, relaxar. Relaxar como, Júlio? Não fazer a conferência da pressão, periodicamente, para ver, não dá sintoma. Júlio, como é que você faz? Ah, você mede dia direto e tal? Eu faço o mapa uma vez por ano. Então, fica ali 24 horas e vejo como está a minha pressão, e eu descobri assim a minha pressão. Ah, mas você não é médico, você não tem a pera de pressão? Sim, mas às vezes eu media de noite e ela está baixa e não consegue. Às vezes não é tão... depende da sua rotina. Se você for alguém disciplinado, vai na farmácia uma vez a cada dois meses, uma vez a cada três meses, ótimo. Você vai estar controlando, né? Mas, se você puder fazer esse 24 horas, você vai ter lá monitorização. Foi a escolha que minha cardiologista comigo teve que fazer. E, às vezes, eu meço, tá tudo ok. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Não deixe de tomar remédio se o seu médico passou. Ah, Júlio, eu perdi peso, fiz dieta. Comi melhor e minha pressão está baixa agora, o médico vai tirar o remédio. Não é que você começou o remédio e vai usar para sempre. A maioria das pessoas, inclusive eu, provavelmente, vou ter que usar para sempre. Porque fiz todas as mudanças, mesmo assim, minha pressão não ficou... Melhorou com minha mudança de hábito de vida, mas não ficou normal ser a medicação. Então, tive que tomar uma dozinha baixa. Tem esses efeitos chatos, colaterais, mas... É um estudo, é uma medicação bem validada, bem... Minha pressão está excelente com a medicação. Vou continuar tomando. Pô, lá na frente, acompanhe de novo com o mapa. Se estiver baixando, vai tirar. É uma decisão de ponto a ponto. Não dá para você, da sua cabeça, ficar tirando remédio. Ah, minha pressão baixou, agora eu vou tirar. O que eu mais vejo no consultório. Qualquer classe social. Qualquer nível de formação. As pessoas acreditam que entendem como funciona a pressão. Eu tiro o remédio de nada, porque a pressão dela abaixou. E aí fica um ano sem medir, fica um tempo sem medir. Ah, é porque eu estava nervoso. Arruma um monte de justificativa para não querer tomar o remédio. Tem que ser racional, conversar com o seu médico e tomar direitinho. Espero ter ajudado.